Música Quero novas dessa agora aqui na 15 de novembro porque eu estou nos seminovos da Vox Volkswagen Quer comprar um seminovo de qualidade, com garantia de procedência e ainda ser atendido pela melhor equipe de vendas? Então vem pra cá, vem para os seminovos da Vox Volkswagen, bom dia Weber T Bom dia Fabio, exatamente, vem e aproveita as oportunidades que nós estaremos pronto para fazer o melhor negócio para você Vem pra cá porque vale a pena, olha só a primeira oferta Eu tenho pra você, aqui nos seminovos da Vox Volkswagen, este Moblike 1.0 com apenas 20 mil quilômetros rodados O ano dele é 2017, é completasso, vale a pena vir conferir Por 31.900 é um preço pequenininho para um carro de extrema qualidade Vale a pena vir pra cá e conferir né Weber T Sem dúvida, para você que procura carro de qualidade, com a melhor procedência, é aqui mesmo na Vox seminovos Agora olha só a segunda oferta, fica a Tiziana EL 1.4, ele é completasso, é o carro para a família O ano é 2014 por 32.600, apenas 32.600 e o meu seminovo na troca aqui recebe a melhor avaliação, Weber T O teu seminovo na troca é dinheiro também Fabio, venha, aproveite, também financiamos 100% Só vir e conferir Tá sem dinheiro no bolso, mas quer levar o carro, você vem pra cá e dá zero de entrada Aprovando o seu cadastro, você leva 100% financiado Olha essa outra super oferta, Nissan March, esse é o modelo USB 1.6, o ano é 2014 por apenas 29.900, Weber T 29.900, para você que procura um carro 1.6 completo, somente aqui Agora olha só que coisa linda, essa outra super oferta dos seminovos da Vox Volkswagen Este é um Smart 2015, com apenas 21.000 km rodados, para você que quer algo diferenciado Vem pra Vox Volkswagen, vem pros seminovos, ele está aqui numa super oferta por 56.900, Weber T Com garantia, procedência e veículo novo, personalizado como disse o Fabio, somente aqui na Vox seminovos Para fechar as ofertas, nós preparamos este Ecosport é uma Freestyle 1.6 2011 por 32.900 Tá linda, tem bancos em couro, Weber T Impecável, venha, confira, um veículo com 2011, baixa quilometragem e com procedência Somente aqui na Vox seminovos você encontra Tá procurando um seminovo de qualidade, quer uma grande oferta? Então, vem pra cá Tchau Tchau